Não está fácil. Acredito. Oh mano, eu não acredito. Oh mano, eu não acredito. O que é isso? Olha pra ti. Oh Jéssica. Olha, olha, olha. A sério? Jéssica. Que diz? Ah, eu não acredito. Que a paz nos continua a ficar. Olha pra ti, senhora. Oh meu, eu não acredito. Ah, eu não acredito. Eu não acredito. Ah, eu não acredito. Ah, eu não acredito. Ah, eu não acredito. Ah, eu não acredito. Jesus. Parabéns. Parabéns. Eita. Sais o que é que eles querem? Sais? Não, mas não. Não, não. É isso. Eles querem mais. Mais, mais, mais puro. Olha o que dizem. Continuem Ninguém nos está a dizer avançem Continuem Nós vamos escuros Não vamos enganar mesmo Fique feliz por vós Nós temos paz Eu nunca tive paz na minha vida É isso aí Olha, vai para aqui Obrigado Esta não é a outra Esta é a vermelha Estás a ver a outra que a laranja Eu disse cada vez que eles passam É verdade 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 Não, mas eu fiquei chateada Porque eu mesmo tanto Sim, menino Não, não, não Não sei Não, não Não, não Não, não Não, não É verdade É verdade É verdade Não sei Depois que os aastegues Agora Agora É Depois de aastegues Eu adorei Obrigada 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 Eu acho Uuuuh! Olha, está lá gente! Fantástico! Fantástico! Por seis os dois! Para as cidades, por dois! Estás bem? Uhum! 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 O que é que queres fazer, tu, maluco? O que é que queres ver se chega a Javi Neto? Não podia partir uma perna! Vou acabar de comer! É muito bom, sério! Pô! O que foi? Tem muita bala de seguida, amor! É demais! Foi o meu, foi o primeiro, foi a mulher! O que é que tu achas? Foi a mulher! Fantástico! Pum, 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 pum! Como é que é possível, não é? Tu estás aqui dentro e saberes que tens lá gente lá fora que nos adora!